A indústria está enfrentando o aumento dos custos de produção por conta da bandeira vermelha na energia elétrica, que está entre os principais insumos da atividade industrial. E a bandeira tarifária em setembro de 2021 continuará vermelha no patamar 2. Agosto foi um mês de severidade para o regime hidrológico do Sistema Interligado Nacional, que monitora o volume de chuvas no país. O registro sobre as afluências às principais bacias hidrográficas continuou entre os mais críticos do histórico recente. No caso desta indústria de plásticos aqui em Pato Branco, o aumento na fatura mensal de energia elétrica por causa da bandeira vermelha foi impactante, mais de R$ 10 mil por mês. O empresário Andrei Reumann destacou que os custos dos principais insumos, como no seu caso os polímeros para a indústria de plásticos e a bandeira vermelha na energia elétrica, elevaram drasticamente os custos de produção. Nós não temos o que fazer a não ser a repassar esses aumentos. E o que preocupa é que isso vai impactar lá no consumidor e cremos que vai diminuir então essa demanda, esse ciclo comercial que vai impactar na diminuição das vendas. A geração de energia solar para indústrias funciona de forma semelhante aos processos de produção em residências e estabelecimentos comerciais. O problema para as indústrias ainda é o custo elevado de instalação dos sistemas. É muito elevado. Eu acredito que o governo deveria incentivar ainda mais, criar novos mecanismos, fazer uns programas mais robustos, que sejam mais atrativos para a indústria, para tomar e fazer esse investimento que é muito alto. O engenheiro eletricista Cristiano Piva falou sobre as alternativas para as indústrias reduzirem os custos de produção com o insumo de energia elétrica. Existem vários caminhos, entre eles a busca de fornecedores do mercado. A primeira das opções que eu vejo seria adentrar o mercado livre de energia. Ela deixa de ser um consumidor cativo da concessionária, que no nosso caso aqui é Copel, e consegue contratar energia com um fornecedor que ela conseguir. Então ela pode fazer um contrato diretamente com o gerador e negociar o preço diretamente lá. Então ela consegue reduzir o custo dessa energia dessa forma. Só que para ela conseguir adentrar o mercado livre, conseguir ser um consumidor livre, ela precisa de alguns requisitos mínimos, que é uma demanda mínima contratada, aí dependendo do porte da indústria ela não vai conseguir. Em alguns casos vale a pena a indústria investir num aumento de demanda para poder adentrar o mercado livre. Isso ainda é viável. Existem também as alternativas da energia solar e também das cooperativas de energia. A geração distribuída e o mais comum que a gente tem visto é através da energia fotovoltaica. Então o pessoal utiliza telhados ou terrenos da própria indústria para alocar as usinas e abater na fatura de energia. Uma outra opção, então, se a indústria no momento não conseguir fazer esse aporte inicial, ela pode adentrar numa cooperativa. Como que isso funciona? As cooperativas, elas se reúnem em alguns consumidores e contratam alguma usina existente. Essa usina existente, então, é utilizada para abater a fatura desses cooperados. Então esse é um formato que você pode entrar sem ter custo nenhum inicial. Claro, você vai ter uma redução ali de 15% a 25% na tua fatura de energia, que é bem menos do que o teu autoconsumo direto ali, se você colocar as tuas placas em si. Mas é uma opção já de reduzir sem ter que aportar nada agora de início. E aí